Acho que o pior que pode haver para o Brasil é nós fazermos essa sessão do Congresso Nacional potencializando o risco da desarrumação fiscal. E o Congresso, a exemplo do que fez, fará o que for possível para que nós não agravemos essa situação. Eu vou durante o dia reunir os líderes, conversar com todos, mas eu acho que chegou a hora de fazermos um apelo pela responsabilidade fiscal. Acho que é dever do Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto